E aí rapaziada que assistiu Aftermath estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um conselhos lúdicos pra vocês, mas antes vamos daqueles recados rápidos Próximo sábado agora dia 26, Castelo das Peças lá na Tijuca, no General Canabar, ali pertinho do Colégio Militar Pode ir tranquilo que não tem jogo no Maracanã, vai ter vaga pra parar, não vai ter flanelinha enchendo o saco, só sucesso E lembrando que os 50 primeiros vão levar um bottom especial do evento, então chega lá 10 horas da manhã pra garantir o seu bottom e tu vai ter 12 horas pra jogar meu amigo Porque agora o castelo vai até as 10 da noite, então sábado não é desculpa pra ficar em casa, vai pro castelo, vamos jogar E até as 11h59 do domingo dia 27 você pode participar da promoção de final de ano lá no Instagram Não sabe o que é meu amigo? Vai ver os vídeos do início do ano que eu explico isso bonitinho É só correr no Instagram, procurar por AftermathBG e seguir a gente E no perfil do Aftermath vai estar a imagem pra você tirar print, responder o questionário e poder participar São 7 jogos bacanudos pra você começar o ano de pé direito Ou com o pé esquerdo, o pé que você quiser começar E pra você que ainda não sabe como fazer pra participar do Conselhos Lúdicos No domingo anterior à gravação do programa, eu coloco um stories lá no Instagram E você me manda uma pergunta pra eu responder aqui no programa E as perguntas que eu não respondi agora, elas entram no próximo programa Então não desanima não E fica ligado nos nossos stories pra você poder mandar sua pergunta da próxima vez Então chega de papo e vamos pras perguntas Fabrício, como você faz pra transportar os jogos? Não só pra encontros e eventos, como pra viagens de longa distância Cara, essa pergunta é muito boa Tá vendo essa malhetinha aqui atrás? Ela é onde eu carrego as miniaturas de Warhammer 40k Eu já tirei lá de dentro as espuminhas onde ficam as miniaturas e coloquei uns jogos Mas cabe no máximo 3 jogos de caixa básica Que são aquelas caixas no estilo Bombazia, Great Eastern Trail Mas caixas maiores não vai caber E ela é toda acolchoada em volta É uma boa opção pra quando você for viajar Só que tem um perfil no Instagram que é o Pino Verde Board Games Do Vitor e da Tati Que é um casal que joga direto E no final do ano eles tiraram uma onda absurda Eles compraram uma bolsa de transporte de carrom Carrom é aquela caixa onde o cara senta em cima e fica batendo Aí tem barulhinho de... vários tipos Ela é acolchoada por dentro E coube 8 jogos Eles fizeram isso nas festas de final de ano E colocaram lá no perfil deles Corre no Instagram e procura por Pino Verde Board Games e segue eles Lá tem uma foto deles carregando essa bolsa E eu achei uma ótima ideia pra transportar muitos jogos pra viagens longas Quem é do Rio de Janeiro é só ir na rua da Carioca Até aquelas lojas de música e pedir uma capa de carrom pra viagem É entre 30 e 60 reais Dependendo do acabamento que você quiser E pros encontros normais e eventos com os amigos Eu uso essa bolsa aqui do Se Joga Que dá pra carregar 3 jogos ali na boa E se você tiver afim de comprar essa bolsa É só ir no perfil do Se Joga no Facebook Ou no Instagram Manda mensagem pra eles que eles vão trocar ideia contigo Fabrício, o quão imersivo é jogar com miniaturas pintadas? Cara, vou te ser bem sincero Isso não me afeta muito não Talvez pelo fato de eu ter jogado o Hammer 40K E todas as partidas as miniaturas são pintadas Aliás, são muito bem pintadas Isso é meio que comum pra mim Eu acho que ter miniaturas melhora a imersão Mas pintadas ou não não faz diferença Como guardar jogos e mofo? Procuro o Conselhos Lúdicos número 8 Que eu falo como eu fiz pra guardar os meus jogos aqui E no Conselhos Lúdicos número 1 Eu falo sobre mofo Dá uma conferida no vídeo que a resposta já tá lá Fabrício, qual é a sua sugestão pra apresentar novos jogos? Jogar junto ou ficar de fora assessorando? Se você vai apresentar jogos pra 3 pessoas E o jogo cabe 4, joga também Mas não esquece de dar dicas pra galera ter uma boa experiência Não adianta você botar um jogo que você é super malandro nele E atropelar geral que ninguém vai curtir Então quando tiver numa mesa uma galera que é novata Vai assessorando, vai dando dicas Mais ou menos como eu faço nos vídeos de review Com relação a ficar de fora assessorando Eu fiz isso na última sexta-feira Eu tava na Game of Board jogando Narcos E eu fiquei de fora assessorando a galera E é claro que eu assessorei errado Esqueci algumas regras Mas todo mundo gostou do jogo Então fica meio que ao seu critério Só não esquece de ser um cara bacana com os novatos Qual o jogo mid-heavy com maior interação entre jogadores? Cara, essa questão de interação entre jogadores Varia de pessoa pra pessoa Tem gente que acha que interação é você poder sacanear um amiguinho Destruir coisas, tomar coisas Mas tem gente que acha que interação é só você ocupar um espaço de um trabalhador Onde o outro amiguinho não vai poder colocar o trabalhador dele Dificultar a conquista de recursos ou territórios Enfim, isso pode variar Mas de mid-heavy eu recomendo muito o Terraform Mars Terra Mística e o Gaia Project Porque eles tem aquela coisa de dominar o espaço E não permitir que o seu amigo evolua no tabuleiro Então acaba meio que tendo uma interferência ali Um meio de sacanear os amiguinhos Fabrício, eu tô querendo um party game pra coleção Qual indica? Procura pelo meu Top 10 Party Games Ali tem dica suficiente pra você poder comprar um jogo bacana E se divertir com os amigos Mas a dica padrão é sempre aquela, né? Compre o Dixit que vai alegrar todo mundo Fala, Fabrício Fala, cupade Moro no Recreio e o único lugar pra jogar fez show Conhece algum lugar maneiro? Pra quem é de fora do Rio, o Recreio é um bairro bem afastado Bem depois da Barra da Tijuca Mas a dica que eu te dou é o seguinte Vai ter que sair da tua área aí, meu cupade Eu sempre recomendo a loja dos meus amigos A Red Jogos no Centro Que se você for trabalhar pode aparecer lá na hora do almoço Que tem sempre alguém jogando E na Zona Sul, a Game of Boards Ambas pertinhos do metrô Então tem zero estresse pra quem vem de longe Qual o tamanho do tabuleiro do jogo Feudon? Brody, eu não faço a menor ideia Mas pra você conseguir esse tipo de informação sobre jogos Eu recomendo que você vá no Board Game Geek Procure pelo jogo Que já deve ter algum post lá Algum tópico falando sobre isso Fabrício Como eu faço pra descobrir o perfil de um jogador? Brody, é só jogando, né? Mas uma coisa que eu te recomendo É não forçar ninguém a jogar algo pesado Que a pessoa não queira Então começa suave Vê se a pessoa vai curtindo o tipo de jogo E se tu quiser vai anotando isso Pô, fulano gostou desse jogo Desse, desse E com o tempo você vai traçar o perfil dele Só não vai dar mole de pegar uma galera Que tá começando e botar um Lisboa na mesa E querer que todo mundo goste Porque não vai rolar, né? Você já jogou algum jogo ruim Que depois da primeira partida nunca mais jogou? Meu culpado, isso é o que mais acontece O jogo mais recente que aconteceu nisso Foi o Badass Riders Que é um jogo de corrida Meu irmão, horrível A gente nem terminou E nem pretendo jogá-lo de novo Mas se eu for enumerar aqui A gente vai fazer um programa inteiro Só falando de jogo Que eu já abandonei Porque eu não curti Qual é a melhor forma de lidar com coleguinhas Que destroem componentes? Primeiro, troca de coleguinha Segundo, se for seu amigo Tu troca uma ideia com ele, né cara? E terceiro, o que ele estragar Você cobra É simples Por mais que as editoras hoje Tenham uma facilidade em repor as peças É escroto você ter alguém na mesa Quebrando componente, né? Então, meu irmão Já dá logo um esporro Bota pra fora Ou manda pagar E lembre-se O que não falta aí É gente querendo jogar Que não depende desse coleguinha pra nada, maluco Como fazer playtests Fora do eixo Rio-São Paulo? Acho que eu já respondi isso em algum lugar Mas vou repetir aqui Crie uma versão digital do seu jogo No Tabletopia Uma ferramenta gratuita Onde você pode gerar um link E mandar pra pessoa que você quiser jogar Que ela abre no navegador dela E joga contigo É a melhor maneira Pra quem não consegue Em evento De divulgar o seu jogo E mostrar a sua ideia Então fica a dica aí Tabletopia Gratuito Só sucesso Beleza, Fabrício Beleza, cupadio Você já curtiu Gosta de RPG de mesa? Qual o seu favorito? Acho que isso responde, né? O RPG foi a entrada pra isso tudo, cara Comecei a jogar lá no final da década de 80 Joguei bastante Depois foi Magic Warhammer 40k Aí foquei no jogo de tabuleiro E recentemente voltei a jogar RPG com a galera aí E tô curtindo muito O Old Dragon da Redbox E o Shadows of Demon Lord Do pensamento coletivo Saga dos Anéis Busca do Anel Batalha dos Cinco Exércitos Qual? Cara, vou ser bem sincero Eu sou muito fã Do universo do Tolkien E a Batalha dos Cinco Exércitos É o melhor jogo disparado De todos já existentes Mas ele demora muito, cara Então não é um jogo prático De se jogar Pra mim ainda falta lançar O jogo definitivo Do universo Tolkien E eu espero que esse próximo jogo Do Senhor dos Anéis Que vem pela Galápagos Seja esse jogo definitivo Bem, rapaziada Vamos ficando por aqui Esse Conselhos Lúdicos Foi maior Porque muita gente Mandou pergunta Algumas ficaram de fora Mas elas vão entrar No próximo programa Não esquece que nesse final de semana Tem Castelo das Peças No sábado Sai de casa Vai jogar É na Tijuca Tranquilinho de chegar Domingo É a última chance Que você tem De participar da promoção De final de ano Lá no Instagram Inscreva-se no canal Curte e compartilha Pra ajudar na divulgação Assista esses dois vídeos Aqui do lado Beijo, forte abraço E até mais Tchau 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 Tchau